No tempo em que o negro chegava fechado em gaiola Nasceu no Brasil quilombo e quilombola E todo dia negro fugia jogando a curriola De estalo, de açoite, de ponta, de faques, unido, de bala Negro voltava pra argola no meio da senzala E o som do tambor primitivo, berimbau, maraca e viola Negro gritava abriala, vai ter jogo de Angola Perna de brigar, camará, perna de brigar, olê Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê Olê Dança guerreira, corpo do negro é de mola Na capoeira negro embola e desembola E a dança que era uma festa do dono da terra Virou a principal defesa do negro na guerra Pelo que se chamou libertação E por toda força, coragem e rebeldia Louvado será todo dia Esse povo cantar e lembrar o jogo de Angola Da escravidão do Brasil Perna de brigar, camará, perna de brigar, olê Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê Olê No tempo em que o negro chegava fechado em gaiola Nasceu no Brasil quilombo e quilombola E todo dia Negro fugia Jogando a curriola De estalo, de açoite, de ponta, de faca e zunido, de bala Negro voltava pra cola No meio da senzala E o som do tomão primitivo O governo imbal, maraca e viola Negro grita, babriala, olê Vai ter jogo de Angola Perna de brigar, camará, perna de brigar, olê Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê Olê Dança, guerreira Corpo do negro é de mola Na capoeira Negra em torno e desembola E a dança que era uma festa do dono da terra Virou a principal defesa do negro na guerra Pelo que se chamou Libertação E por toda força, coragem e rebeldia Louvado será todo dia Esse povo cantar E lembrar o jogo de Angola Da escravidão do Brasil Perna de brigar, camará, perna de brigar, olê Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê Olê Ai Ei Oi Ei